É a final dos 100 livres, é a final bacana, ó, a Carol tá aqui no meio, raia 5, a Bruna tá lá na ponta, na raia 1, a Bruna entrou nessa final, aqui na raia 7 a amiguinha dela, acho que jantou com a gente, a Olivia, então é a final bacana, vamos ver se a Carol consegue ir bem. É muito difícil, né, a favorita tá na raia 4, vamos ver se a Carol consegue segurar a moça. Vamos Carol, vamos que cê bate, vamos, vamos minha filha, vamos que cê bate. Carol bateu o segundo.